Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a diferença que existe entre fazer consultas em modelos de dados relacionais e em modelos de dados tabular. No ambiente relacional você utiliza o SQL, já em tabular a gente tem disponível o DAX, que é a linguagem de consulta analítica que vem disponível para ser usada em conjunto com análise services, tanto disponível nos modelos construídos com Power BI ou construídos com o próprio análise services do SQL Server. Primeiramente, se a gente fosse levar em consideração o que existe de diferença, o que mais se destaca é o fato de que em modelos relacionais você precisa deixar explícito o relacionamento que está sendo utilizado para fazer a consulta. Ou seja, se você tem mais de uma tabela envolvida, você precisa fazer a junção dessas tabelas através de chaves. Já em DAX, já nos modelos tabulares, uma vez construído o modelo e os relacionamentos criados, isso fica implícito. No momento em que você quer acessar o dado de uma outra tabela, ele já está disponível. Você simplesmente faz a declaração do atributo que você quer. Então, esse é o conceito de tabela expandida que o DAX tem. Expandida por quê? Porque no momento em que existe relacionamento, aquelas colunas estão disponíveis para você. é como se fosse uma única tabela. As duas tabelas envolvidas ou mais, elas são vistas como se fosse uma tabela só. Então, entender isso aí é importante porque, ao mesmo tempo que isso facilita, também pode gerar alguns resultados que você não espera, porque um filtro feito em uma tabela está afetando a outra, mesmo sem você declarar explicitamente isso. Bom, então, para fazer esse exemplo, eu vou usar o DAX Studio, que é uma ferramenta de consulta. É como se fosse o Management Studio para o SQL. Esse aqui é o DAX Studio, que se conecta a modelos tabulares. Para fazer o download dele, você pode acessar daxestudio.org e fazer o download gratuito. Para fazer uma conexão com o modelo tabular, você vem aqui em novo e escolhe a opção, tanto o modelo tabular construído com o Power BI, então você precisa estar com o Power BI aberto com o modelo, e ele aparece aqui na lista de opções, ou um servidor tabular, ou seja, um cubo feito com análise services, utilizando o projeto de template do tipo tabular. Para demonstração, eu vou fazer aqui com o Power BI mesmo. Por trás, na verdade, o Power BI e o análise services, eles são a mesma coisa. Muito bem. Então, a gente tem aqui o DAX Studio conectado a um modelo de dados que tem clientes, datas, produtos e tudo mais. Vou fazer um exemplo simples de como seria determinar a quantidade de vendas de um determinado cliente de uma região específica, ok? Então, a gente tem aqui o nome do cliente, tem aqui o continente, para a gente pegar de uma região específica, e em vendas nós temos quantidade. Se a gente fosse construir isso em SQL, como seria? A gente faria um SELECT do nome do consumidor, do cliente, e faria um GROUP BY desse cliente, faria a junção das tabelas de vendas com a tabela de cliente, a partir da chave comum, chave estrangeira que tem na tabela de vendas. Então, a gente tem aqui o CUSTOMER KEY, a tabela de vendas que faz a união, faz o JOIN com o próprio cliente. E aí a gente faz a agregação da quantidade. Então, a gente precisa necessariamente fazer isso para que seja possível acessar os dados do cliente a partir das vendas. Ok? Então, seria uma consulta básica em SQL. Se fosse feito em DAX, como seria? Primeiro a gente chama aqui no DAX Studio a função EVALUATE para abrir um contexto de consulta. A gente pode usar o SUMMARIZING COLUMNS, que ela faz uma espécie de sumarização, como se fosse um GROUP BY. E o primeiro parâmetro seria a tabela que seria agrupada. Então, a gente vai agrupar os clientes. Então, CUSTOMER NAME. E aí nós vamos agrupar e totalizar por quantidade. Então, a gente dá um nome para o resultado que vai ser gerado. E chama aqui a função para somar, para fazer a agregação da quantidade. A quantidade da tabela de vendas. Então, veja que a gente está chegando na tabela de vendas sem fazer o JOIN com ela. Ok? E a gente pode, por exemplo, fazer um filtro, usando a função FILTER. O primeiro parâmetro da FILTER é a tabela que a gente quer aplicar o filtro. filtro, então, eu vou aplicar o filtro de CONTINENTE em CUSTOMER. Então, vamos dizer que o CONTINENTE EUROPEU. É o CONTINENTE EUROPEU. Então, todas as vendas que foram feitas para clientes que são da região Europa. EUROPEU. Avaliar. Tá. O primeiro filtro tem que vir antes da medida. Muito bem. Então, a gente totalizou aqui, por cliente, a quantidade de vendas. Então, a diferença é basicamente essa. A gente não precisa, não é necessário, fazer nenhum tipo de junção. Então, o DAX, ele considera que as colunas de tabelas relacionadas já estão disponíveis para serem usadas nas medidas. Então, na medida que você vai aprendendo a utilizar as funções DAX, elas são, esse conceito de tabela expandida, de que não há necessidade de fazer relacionamentos, ele passa a ser relevante para você montar suas consultas. Outra diferença também é que o DAX, ele tem essa característica de linguagem funcional, onde você faz chamadas dentro de chamadas, chamadas de função dentro de chamadas de função. Então, a gente vê aqui que dentro de Summarize Columns, a gente chamou a função Filter. Ok? E a gente poderia ter chamado dentro de Filter outra Filter. Por exemplo, para filtrar aqui Customer, mais uma vez. Então, é como se fosse uma linguagem funcional, onde você faz chamadas de função. Já SQL, não. Não é bem assim. Você tem toda uma estrutura conceitual de sequência de comandos, onde você tem que respeitar, mas não é tão procedural quanto, tão funcional, desculpa, quanto o DAX. DAX realmente tem toda essa estrutura funcional de utilização. Ok? Então, é isso. Nesse vídeo, eu queria mostrar essa diferença básica entre as duas linguagens, e a gente vai dando outros exemplos nos próximos vídeos de como utilizar as funções e melhorar essa linguagem tão interessante que é a DAX. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!